Bom pessoal, vamos lá para o nosso pão integral. A receita é bem básica, fácil de fazer. Nós vamos começar com aproximadamente 200 gramas de farinha branca e 300 gramas de farinha integral. Aí vai vir com dois ovos, aproximadamente 100 ml de óleo. Eu também vou entrar com duas colheres de açúcar, ó, uma, duas, e o fermento biológico, porque eu estou usando o fermento biológico seco. Estou usando dois pacotinhos de 10 gramas cada. Aí a gente vai misturar. Aí eu vou entrar com algumas sementes, tá? Aproximadamente umas duas colheres de linhaça, umas três colheres de gergelim. Também eu vou usar a castanha do Pará processada, aproximadamente umas 50 gramas. Aí você continua misturando. Aí depois que você misturou tudo, aí você vai entrar com a água. A água, eu estou começando com um copo de água, mas é bom ir adicionando aos poucos até dar o ponto. Que pode dizer que você use mais ou menos água, dependendo da sua farinha. Um pouco mais de água. Por último, eu vou adicionar o sal. O sal nunca pode entrar no início da receita junto com a suca. Eu sempre prefiro pôr ele no final, para não interferir tanto na fermentação. É uma pitada de sal, aproximadamente. Uma colherzinha de café. Pronto. Assim que misturar, essa massa aqui, eu vou terminar de sová-la na bancada. A bancada está enfarinhada. Eu estou usando farinha branca para sovar a nossa massa. Bom, vamos dar continuidade. Agora, basicamente, até sovar a massa, até chegar no ponto ideal que a gente precisa. Bom, ela ainda está grudando na mesa, mas é essa a consistência mesmo. Eu não posso sovar tanto, porque senão vai ficar uma massa muito seca. Bom, esse é o ponto, tá, pessoal? Bom, o próximo passo agora, pessoal, é pôr na forma. Eu vou esticar um pouquinho a massa para moldar melhor na nossa forma. Eu vou usar esse formato de forma. É uma forma comprida, funda. Ela já está untada com óleo e farinha, tá? Agora, a gente vai pôr a nossa massa aqui dentro. E agora, a gente vai esperar crescer por uns 20 a 30 minutos. Depois desse tempo, é só levar ao forno em 180 graus por a 40 a 60 minutos, dependendo do seu forno. Assim que estiver pronto, a gente volta para finalizar a receita. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto